Pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu tinha prometido que eu ia resolver aqueles casos, por exemplo, um número com expoente negativo. Mas antes disso, eu quero enfatizar alguns pontos muito importantes com vocês, algumas consequências. Caso você queira assistir as outras videoaulas, você pode acessar tanto o meu canal de YouTube ou como ir lá no meu site. Lá você encontrará as videoaulas de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos, ok? Tudo de graça, não precisa cadastrar, não precisa nada, é só entrar e acessar. Gostaria de pedir a sua colaboração, se você se inscrever no meu canal, divulgar para os seus colegas, para os seus amigos, nas redes sociais, as minhas videoaulas, o meu trabalho que eu tenho feito aí para vocês. Assim vocês me ajudam um pouquinho enquanto eu ajudo vocês, ok? Pessoal, as consequências que eu quero enfatizar é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo? Qualquer número mesmo, pessoal. Por exemplo, 0 elevado a 1, quanto que é? É 0. 70 elevado a 1, quanto que é? 70 menos 500 elevado a 1, quanto que é? É menos 500, ok? Ou seja, vai se perguntar aí se for sem parênteses, menos 500 elevado a 1, quanto que é? 500 elevado a 1 é 500, o sinal eu vou copiar. Lembra? Segundo aquela propriedade, e se eu tiver uma fração 2 oitavos, 2 oitavos elevado a 1, é igual a 2 oitavos. Uma raiz, uma raiz à quarta de x elevado a 1, quanto que é? É raiz à quarta de x, certo? Essa é fácil, né? A outra que eu queria enfatizar com vocês é o seguinte, o 0. O 0 elevado a algum expoente, 0 elevado a qualquer coisa? É 0. Então, se você pegar 0 elevado a menos meio, nossa, que drama, né? Que nada, gente, é 0. 0 elevado a raiz de 72, quanto que dá? Dá 0. 0 elevado a menos 21? Dá 0. 0 elevado a 3? Dá 0. E 0 elevado a 0? Não existe. Tá? 0 elevado a 0? Não existe. Ok? Por quê? Não dividirás por 0, primeiro mandamento da matemática. 0 elevado a 0 significaria, por exemplo, 0 elevado ao cubo, dividido por 0 elevado ao cubo, isso daria 0 dividido por 0? Como o mandamento da matemática nunca dividirás por 0, 0 elevado a 0 não existe. E aí, eu quero reforçar uma coisa com vocês. Estamos falando de 0, né? Aqui, eu peguei o 0 e elevei a um número. E se eu pegar um número qualquer, por exemplo, o A, e elevar a 0, qual vai ser o resultado? Vai ser sempre 1. Por exemplo, se eu pegar aí um número bem feio, vou caprichar. 40 sobre 80 elevado a 0. Isso dá 1. Ah, vou fazer um mais bonito. Raiz à nona de x à quinta. Tudo isso elevado a 0. Quanto que dá? Dá 1. Menos 15 elevado a 0. Quanto que dá? Dá 1. Agora, preste atenção. 15 elevado a 0. Menos 15 elevado a 0. Quanto que dá? Vamos fazer. 15 elevado a 0 dá 1. O sinal, eu vou repetir. Toma cuidado, pessoal. Agora, se eu colocar aqui, vamos na outra tela. Menos 3,85 elevado a 0. Está entre os parênteses? É, então é igual a 1. Qual é o único caso especial? A velha história, 0 elevado a 0, que não existe. Muito bem. Já comentei do número elevado a 1, de 0 elevado a qualquer número e de qualquer número elevado a 0. Agora, pessoal, eu vou comentar sobre aquele bendito e querido expoente negativo. O que vai acontecer? Um número qualquer elevado a um expoente negativo, sabe o que eu vou fazer com ele? Olha só, pessoal, sempre. Eu vou virar ele de ponta cabeça. Eu vou colocar o número 1, aí eu vou colocar o A aqui embaixo. E o expoente N, eu vou copiar, sem o sinal. O negativo, em potenciação, significa inverter. Você vai inverter a fração. Ah, mas de onde apareceu esse 1? Originalmente, ficaria A dividido por 1. Vamos colocar um número aí, que não está ficando difícil, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 dividido por 2 elevado a menos 2, por exemplo. O que eu vou fazer aqui? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, eu posso colocar 2 sobre 1 elevado a menos 2. Não vai mudar nada. Aí, o que acontece? Eu vou inverter. O 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. O expoente, eu só vou copiar ele aqui, olha. Vamos ver só que positivo. Como é que fica isso aqui? Vai ficar 1 sobre 4, certo? Muito bem. Olha só, não é difícil não, né, pessoal? Vamos fazer outro exemplo? Por exemplo, 3 elevado a menos 1. O que eu faço? Eu vou colocar aqui, eu vou inverter o 3, lembra? Como se tivesse 1 aqui embaixo. Vou colocar 1 para cima e o 3 para baixo. E o expoente que era menos 1, eu vou colocar ele aqui. Vai ficar 1. 3 elevado a 1 é quanto? É 3, não é? Lembra? Então, isso aqui vai ser igual a 1 terço. Por que eu estou insistindo em falar que sinal de menos você vai inverter? É por causa do seguinte. Se eu tiver aqui, por exemplo, 2 terços elevado a menos 2. Eu vou fazer exatamente isso. Eu vou inverter. O sinal de menos significa isso. Eu vou pegar o 3 e vou colocar em cima. O 2 eu vou colocar embaixo. Mas, toma cuidado. Está entre parênteses? Está. Então, eu vou colocar aqui o parênteses. E o sinal negativo fica positivo. Por quê? O parênteses. Porque eu estou fazendo 2 elevado a menos 2 e 3 elevado a menos 2. Estou fazendo os dois juntinhos. Então, eu vou manter a estrutura. Isso vai dar 3 ao quadrado, 9. E 2 ao quadrado, 4. Só para você fazer passo a passo para vocês. Vai ficar 3 ao quadrado e aqui 2 ao quadrado. Isso é igual a 9 quartos. Então, lembra, pessoal. Se o número estiver sozinho, por exemplo, aqui. que era 2 elevado a menos 2, eu coloco 1 embaixo e inverto. O negativo vira positivo. Porque eu inverti, já usei o sinal. Vai ficar 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Porque nesse caso é 2. Então, vai ficar 1 sobre 4. Nesse caso, que é menos 1, eu simplesmente inverti. Vamos fazer um exemplo aqui com menos 1. 2 terços elevado a menos 1. O que eu vou fazer? Simplesmente inverter. E vai ficar 3 sobre 2. Tudo isso elevado a 1, que é igual a 3 sobre 2. Certo? Agora, olha só que legal. E se eu tivesse assim? 2 elevado a menos 2, dividido por 3. Ixi, ficou feio, hein? Eu tenho que inverter só o menos 2? Isso mesmo. E se eu tivesse assim? Olha que bonito. 1 sobre 3 elevado a menos 3. Como é que eu resolvo isso? Bem, na próxima videoaula, eu conto para você. É, nada mais é do que umas regrinhas tranquilinhas de frações aí que nós vamos brincar. Vamos aplicar aí tudo que a gente tem aprendido, ok? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau. Tchau.